Bom dia! Segunda-feira, dia mundial de voltar para a reeducação alimentar, atividade física, um ovinho, mamão e café. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não tem aquela música aí do bom dia? Bom dia! Ah, sim, sim. Por que sim? Por que não? Estive em México, estive em Colômbia, estive em Panamá, por isso estou falando agora somente em espanhol. Queria falar comigo de amor em espanhol? Aí galera que curte a Deezer, a minha nova música já chegou lá, vou ter que tomar uma do meu projeto Cezé de Camargo Rusco, é só você puxar aqui para cima, aliás, arrastar aqui para cima, você vai cair direitinho lá na Deezer e curtir o meu modal. Até lá!